Helena, sua dama do gesso, passando por aqui para apresentar a fábrica da Metalso. Quem não conhece a Metalso, é uma fábrica que faz máquinas de drywall, steel frame, perfis. Então eu estou com o Alan aqui da Metalso, ele faz parte da diretoria, da equipe principal da fábrica e ele vai apresentar e mostrar a gente um pouquinho. Como a Helena falou, é uma empresa com 25 anos, especializada em drywall e steel frame. Tudo o que você imaginar desse universo da construção leve e seca, a gente fabrica. Guia, montante, Vica, F530, todos os tipos de cantoneira e tudo o que você imaginar de perfil poligado, isso daí a gente tem aqui para fazer. E como é que é isso de você fabricar máquinas para outras fábricas? Você é uma fábrica de máquina, e você faz máquinas para as outras fábricas. É, é um mercado legal, é um mercado gratificante para trabalhar. É diferente, né? É bem diferente, a gente atende todos os clientes da mesma maneira e acabam todos virando amigos. Hoje a Metalso tem no mínimo 200 equipamentos vendidos, no mínimo 200 amigos que a gente fez. Muito bacana, vamos ver que eles têm uma máquina pronta agora aqui para ser entregue, né? É, a gente começa na máquina que faz guia e montantes, está indo para um cliente nosso de São Paulo e logo, logo ele está na pista vendendo material também. Como é que é o aço da máquina? É um aço mais resistente, é um aço tratado, tem uma pintura especial, o que é que é diferente da máquina? Sim, sim, é tudo material de ferramental, é todo material tratado, com têmpera, retífica, e a pintura é tudo eletroespático, com tratamento de galvanização para não enferrujar, com equipamento para durar no mínimo 5 anos sem manutenção. E me mostra quais são as máquinas que você usa para fazer essas outras máquinas? Sim, vamos lá. Vamos dar uma olhada? Hoje, graças a Deus, a gente está bem apertado, a gente está até montando máquina no setor de usinagem, mas a gente tem a linha de torno, tem a linha de fresa, tem o CNC e tem os dois centros de usinagem. A gente está partindo hoje para uma área de 4 mil metros também, que acho que em 2019 vai estar sendo liberada ainda. E o que é isso de torno CNC, me explica? Ali a gente tem o torno tradicional, né? Isso, isso aqui é... Vamos dar uma olhada, vem, vem. Esse aqui é o torno tradicional. Isso, isso aqui é uma máquina antiga, ainda velha, né, que faz manualmente o serviço de usinagem. A gente só usa para fazer calibração... Explica o que é o serviço de usinagem, para as pessoas que não sabem. O serviço de usinagem, a gente vai pegar um eixo bruto, um material bruto, e vai transformar, por exemplo, num eixo igual esse daqui, que já foi usinado e tratado. Então eu pego um bloco de aço e transformo nisso? Isso, exatamente, uma barra de aço que é cortada, usinada e tratada. Esse eixo já está indo para a montagem, já. Esse é o eixo que entra numa máquina. Isso, exatamente. Isso aqui vai ser um perfil cartola. Ah, é legal. E aí ali a gente já tem umas máquinas que são CNC. E por que essa máquina faz? Ali, ó. Vamos ali. Essa máquina, ela é um centro de usinagem, né, CNC. Ela faz o que aquele torno faz, só que automático. Automático. Isso é um torno de drones CNC, ou seja, é computadorizado. Tem maior tolerância, tem maior produção, né, que garante a especificação que a gente precisa aí de usinagem. Eu faço uma revolução para a máquina. Sim, sim. Igual a gente tem a máquina de estilo para aí no CNC, agora a gente tem o torno CNC. E aqui a gente tem o centro que faz o 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 que faz. Esse centro daquele também faz peças? Também faz. Isso aqui ele já trabalha para fazer uma peça quadrada, né? Ele intercola o fundo e faz a parte quadrada, põe furo, põe rosca. Eu garanto a precisão e a qualidade do mantal, do centro que eu preciso fazer ali, com tolerância. E o legal ver, né, porque a maioria das pessoas acham que as máquinas são todas importadas, né? Não, a Metal Sua é 100% brasileira, 100% limeira e é um produto nacional. A gente precisa valorizar isso daí. Lembrando que a nossa empresa faz 20 anos que trabalha com Drywall e Steel Frame. Ah, legal. Viu, gente? Então vocês já viram como é que funciona uma fábrica de máquinas. E o mais legal, você que achava que só existe máquina importada, máquina de fora. Não, mas a gente tem toda a tecnologia aqui no Brasil. Tem muita gente que diz que a gente está atrasada engatilhando. Mas não é bem assim, não, né? Não, não é bem assim. A gente já está bem pra frente. Bem pra frente, tem coisa boa. É só pesquisar. Então aí, vamos pra cima. Vamos pra cima. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou de saber como é que são feitas as máquinas, se você gostou de ver um torno, eu fico apaixonada pelo torno, dá curtida, dá o seu like. Se você quer saber alguma coisa, dá um comentário. Vou deixar o link do A Metal Sua aqui pra vocês também no descritivo do vídeo. Dá aquela curtida bacana aqui. E beijinhos. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.